Todos, hoje é domingo, dia 5 de julho, estamos aqui na Praça de Maldonado, na cidade de Maldonado, Uruguai. É muito linda essa igreja aí. Maldonado, Uruguai. Que pena que o dia tá feio hoje, tá nublado, se não, vocês vão ver a imagem bem bonita. Maldonado, Uruguai. Maldonado, Uruguai. Maldonado, Uruguai. Maldonado, Uruguai. Maldonado, Uruguai. Maldonado, Uruguai. Até o próximo vídeo. Vamos aí. Não pude mostrar a igreja por dentro pra vocês porque está fechada, tá? Até o próximo vídeo. Um abraço pra todos. Tchau, tchau.